O ano da retomada, a indústria da região recupera otimismo e prevê novos investimentos em 2017. Temos hoje cerca de 5% da nossa carteira para o mercado internacional, esperamos que isso possa chegar em 10% ou 15%. Destino certo, pagar dívidas é prioridade para o 13º em Taubaté, revela a pesquisa da Unital. A magia que contagia, estratégia para impulsionar as vendas, luzes de Natal encantam adultos e crianças. É bonito, né? A criançada assim, acreditar e viver o Natal, o jeito que eles vivem hoje. Os criançados também gostam do final de ano, trazem para passear e tudo mais, né? Infestação continua. Bairro Secap, em Taubaté, invadido por escorpiões em um apartamento, mais de 30 foram capturados. Eu tenho medo de dormir e encontrar um escorpião na cama, entendeu? Tomar uma picada de noite, eu estou sozinha e como é que faz? Recém-empoçada, Apoliana Gama, do PPS, fala ao vivo das prioridades como deputada federal. Invencibilidade em jogo, vôlei Taubaté recebe hoje o Montes Claros em busca da sexta vitória seguida na Superliga. E a emoção da garotada nas finais da Copa Bande Vale de base. O Bande Cidade começa agora. Olá, muito boa noite para você. Muito boa noite. Apesar das dificuldades econômicas de 2016, uma pesquisa revela que a maioria dos empresários na área industrial está otimista. Pois é, quase 70% deles esperam crescer no próximo ano, em 2017. E esta esperança deve refletir na geração de empregos. No calendário, os empresários castigados pela crise em 2016 esperam muito pelo dia 31 de dezembro, o fim de um ano difícil. 9 mil postos de trabalho foram fechados nas duas maiores cidades da região, São José dos Campos e Taubaté, segundo o Caged. Mas tem gente que guarda boas lembranças deste ano, viu? Esta usinagem em Jambeiro produz peças para o setor aeroespacial. Os 220 empregos foram mantidos. E mais 15 milhões de reais foram investidos na compra de novos equipamentos. A receita da empresa cresceu 20% neste ano. O diretor conta que toda a linha de produção foi revista para reduzir custos. Capacitamos, no mínimo, toda a gestão da empresa para enxergar as oportunidades. As oportunidades nos processos, eliminar os desperdícios. Trabalhamos fortemente na gestão da empresa este ano. Para 2017, a empresa prevê crescimento de 30% na produção de novas peças. 50 funcionários devem ser contratados. E espera dobrar o número de exportações de produtos nos Estados Unidos. A gente já atua há sete anos no mercado de exportação. Mas pretendemos, para o ano que vem, aumentar ainda mais este volume. Temos hoje cerca de 5% da nossa carteira para o mercado internacional. Esperamos que isso possa chegar em 10% ou 15%. O otimismo da direção aqui da empresa de Jambeiro se repete em outros negócios da região. Empresários que acreditam no aumento da produção no ano que vem. Com a expectativa ainda de contratação de mão de obra. Uma pesquisa feita por uma consultoria de São José dos Campos, que ouviu proprietários de pequenas e médias empresas da região, mostra que 68% deles vêem oportunidade de crescimento em 2017. O levantamento revela também que 70% dos empresários entrevistados vão investir nos negócios. Quase a metade deles vai aplicar entre 6% e 15% do faturamento. Boa notícia também para quem busca emprego. 18% das empresas pretendem contratar novos funcionários. Para a responsável pela pesquisa, esse cenário positivo mostra o resultado de muito planejamento. O comprometimento com os executivos dele, o conhecimento e o foco muito grande em onde ele quer chegar. E não deixar de compartilhar com as pessoas e ter esse comprometimento. Eu acho que é uma base para você ter uma boa gestão para 2017. 80% das empresas da região, diante da crise, criaram oportunidades para superar as dificuldades. Se você ficar sentado só lamentando e você não consegue chegar, é um bom resultado. Tem que partir mesmo para identificar oportunidades, se unir o máximo de pessoas e não perder o foco. É foco, foco, foco o tempo todo no negócio. 2017 nem chegou, mas por aqui já tem muita expectativa. Muito aguardado. Esperamos muito o 2017, melhor ainda que 2016. Enquanto o próximo ano ainda não chega, muita gente luta para reajustar o salário. A greve, por exemplo, dos funcionários da Laticué, em Jacareí, completa amanhã uma semana. Segundo o sindicato, eles querem aumento de 9,62% para setembro ou 5% para janeiro, mais abono de R$ 4 mil. A categoria recusou as propostas oferecidas pela Fiesp, que representa o setor aeronáutico, nas negociações da campanha salarial. O advogado Fernando Proença informou que a Laticué considera este movimento como uma paralisação e não greve. A empresa é fornecedora da Embraer e possui cerca de 420 empregados. 66% das pessoas vão usar o 13º para pagar dívidas. Compras para os presentes de Natal é a terceira opção. Foi o que revelou uma pesquisa da Unital, divulgada hoje. 45,5% das pessoas já sabem de que forma vão utilizar o dinheiro. 32,4% dos entrevistados informaram que não recebem 13º. Já 21,6% das famílias ainda não sabem o que vão fazer com o dinheiro extra do fim de semana. O NUPS também perguntou de que forma as pessoas pretendem gastar o 13º. 66,3% responderam que vão pagar dívidas. 12,6% vão aplicar na poupança ou utilizar o valor para construir ou reformar. Já 12,5% devem utilizar o dinheiro para comprar presentes. Deste grupo, 36,8% vão optar por roupas, 36,1% por brinquedos e 26,3% pretendem utilizar o dinheiro em medicamentos e exames médicos. E diante desta previsão, o comércio então não economiza nas estratégias para incentivar o consumo. A decoração natalina, cheia de adereços, luzes, além de encantar, quer também impulsionar as vendas. Os olhos acompanham a árvore toda enfeitada, que alcança os 13 metros de altura. É no meio de um shopping na região sul de São José dos Campos que a correria do dia a dia é interrompida e dá lugar à magia do Natal. Ficou muito bonito, a roda gigante, a árvore de Natal e os enfeites. Amei essa árvore de Natal e os balões ali, né? Excepcionalmente, ah, o negócio de botar chupeta, ter o cachupeta com o Papai Noel, né? Tá muito lindo. Só que para deixar tudo assim, desse jeitinho, não é fácil não. É trabalho para o ano inteiro, desde o projeto inicial à execução, e que envolve arquitetos e estilistas. Ou você acha que a Mamãe Noel e o Papai Noel estão vestidos assim por acaso? A concepção do figurino, ela começa a partir da definição do tema. Então, como o tema esse ano tem alguns aspectos que lembram Londres, né? Então, os balões, nós contratamos uma designer de moda e ela foi buscar as referências exatamente ali. Então, a roupa toda é baseada, na verdade, no estilo steampunk, só que com uma leitura mais lúdica desse estilo. É gratificante, né? Assim, quando a gente é criança, acho que tudo é mágico. E ela adora, todo ano eu trago e é muito legal. Ela gosta muito e é bonito, né? A criançada assim, acreditar e viver o Natal, o jeito que eles vivem hoje. A decoração conta uma história. Tudo se passa em torno dos balões construídos pelo Papai Noel para o Natal. O Papai Noel foi a Londres e depois deu uma passadinha na Capadócia. Então, ele trouxe essa ideia para a oficina dele, para criar os balões e esse lindo parque de diversões que o shopping montou aqui em plena praça de eventos. Para montar a decoração foi necessário quase um mês e o maior trabalho foi para colocar os brinquedos para funcionarem. Mas, segundo a administração do shopping, valeu a pena. Esse tipo de diversão aqui tem atraído muita gente e ajudado a aquecer as vendas de Natal. No final das contas, é esse o objetivo de tudo isso aqui. Esse shopping sempre faz coisas maravilhosas, mas a decoração é muito bacana, entendeu? E esse cheiro não está diferente, principalmente por causa dessa roda gigante que eu achei muito legal. Não tem como não parar aqui. E com tanta gente passando pelo shopping, os comerciantes também investem na decoração. Nesta loja de roupas infantis, a vitrine é um convite para os clientes entrarem. Além dos enfeites, promoções. Ajuda bastante, né? Já ajuda para o final de ano, o Natal, as criançadas também gostam do final de ano, trazem para passear e tudo mais. Pois é, apesar da dificuldade financeira que todo mundo está enfrentando, o shopping ficou mais bonito, as lojas ficam mais bonitas. A gente se sente mesmo naquele espírito natalino. E vale tudo para conquistar o consumidor. E as luzes de Natal são um exemplo disso. A seguir. Pois não. Obrigada. Uma entrevista ao vivo com Poliana Gama, que assumiu vaga como deputada federal. E também o perigo que moradores de Taubaté enfrentam com a infestação de escorpiões. A gente volta já já, horário de verão, 6h59.